Quinta-feira, com maior elevação das temperaturas na faixa leste, calor acima dos 30 graus, chegando a máxima de 34 graus na capital e 33 no litoral. Uma nova frente fria que está no sul do Brasil avança sobre o Paraná entre hoje e amanhã e vai trazer a possibilidade de chuva no sul do estado de São Paulo, aliviando a secura que predomina a vários dias. O final de semana deve trazer alterações com instabilidades, principalmente para a faixa leste e divisa do Paraná, mas ainda para o litoral, com condições mais favoráveis para chuva entre a noite do sábado, o domingo e o começo da próxima semana. No litoral, a quinta-feira será de muito calor e temperaturas chegando até 32 graus. Previsão do tempo para esta quinta-feira.